fala pessoal tudo bem com vocês bom nesse vídeo vou estar passando três acordes maiores com quarta né pra você ver como dá um som bem interessante utilização da quarta nela fica bem é um som bem bacana de fazer está ouvindo bom o primeiro acorde que vou estar passando com quarta é o ré maior né acredito que muita gente já faz esse acorde o ré maior ele é nesse caso ele ele é nesse formato né bom o que significa quarta a quarta ela é a quarta nota né contando a partir da tônica ou seja da primeira que no caso é o ré maior nós temos a nota ré né que tá aqui segunda corda casa 3 nota ré a quarta nota a partir do ré vai ser ré mi fá sol eu vou usar o sol agudo sempre mais agudo né que tá aqui na primeira corda casa 3 isso aqui é nota sol aguda então quando você faz o ré maior acorde a quarta vai estar embaixo da nota ré no caso sol então você vai usar dedo quatro né eu tenho dedo 1 2 3 e dedo 4 acrescentar a quarta olha só certo bom você pode praticar a quarta né com a quarta e sem a quarta você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido é e ainda utilizando aqui a nossa nona né ré com nona inclusive se você não viu o vídeo eu explico acordes com nona né três acordes maiores eu vou deixar um card aqui com o vídeo da três acordes com nona esse aqui é um bom exercício certo agora vamos para o acorde de lá maior né lá maior ele é feito aqui nesse formato e a quarta a partir do lá vai ser lá a primeira né lá si dó ré ou seja você vai utilizar a nota ré que tá aqui então eu tenho o acorde de lá né maior certo lá maior aqui e a quarta que está aqui né o ré na corda 2 terceira casa então aqui você tem o lá maior com quarta e o outro acorde vai ser um mini mi maior no caso que a gente faz aqui o mi maior né então eu vou deixar o dedo um dedo 1 e 2 e 3 a quarta a partir do mi vai ser mi fa sol lá a nota lá a nota lá essa nota aqui Casa 2, terceira corda, nota lá Certo? Então, E maior, acrescenta dedo 4 Aqui na casa 2 Você pode deixar o dedo 1 parado Porque na casa 1, terceira corda Porque aí você pode fazer o E com quarta E o E maior Olha só Ré quarta Lá quarta E Mi quarta Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, só peço pra você se inscrever no canal E deixar aquele gostei Beleza? Valeu, é isso aí Falou!